Música 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 Essa mão fica aqui, essa segunda o meu braço Essa é o... Guarda no lado, por isso que ele deixou Faz uma puxinha tipo pra mim aí Este lado Entra na flauna Isso Você apoia muito, eu senta O dedo me puja e eu te quisca. Calma. 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 A última mamãe. Uma vez. QU vulnerable. Tá muito sério. Agora essa mão pra você ver a minha desculpa aqui. Passa a tela. Pega lá na faixa dele. Ele sempre pega a faixa. E aí e aí a boca boa a pena só e aí a minha faixa e vai me puxar para ti, calma, vai deitar para me levar para cima de ti, você pode fazer duas coisas, fazer o rodar por cima de ti, pegar o valente de costas para acompanhar, o outro chama-se de ti e o joga de costas para lá. Uma também? Não, é lá. Vamos lá. E daí você. Não, essa é para você, só que vem para você. Dá o outro assim, para você rolar. Três, dois, dois, um, na parede de cima e não tem espaço para você sair. Vamos continuar. Vamos trabalhar? Vamos ao aplicativo três, dois, três. Um, dois, três. Então, a mão é para o lado, eu abaixo, saí, vai deitar para o lado. aqui segurando a calça e monta muito bom e aí 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 O que é isso? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Só pegamos mais um pouco dela, tá? O que é, pô? Ah, não. Muito obrigado. A gente conta que eu descobri meu dedo.